Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, meus queridos e amados seguidores? Hoje eu trouxe-lhes uma sobremesa espetacular que a gente aprendeu com a Ana Maria Braga, que é um delicioso bolo pudim, gente. Mas pensa num trem bão, gente. Olha que lindo que é esse bolo pudim feito com ganache de leite de coco. Gente, é só você vendo mesmo para você acreditar. Fica delicioso. Então, para você que quer aprender e não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo no vídeo. E ativa o sininho para você receber notificação sempre que a gente postar um vídeo. Dá um joinha para ajudar o nosso canal e vamos começar! Então vamos lá, pessoal, a iniciar nossa receita é de bolo pudim da Ana Maria Braga. Lembrando que todos os ingredientes estão no box de informação. Abre o box de informação, está tudo especificado, gente. Entra lá, está tudo certinho. Eu vou fazer aqui por partes porque são vários ingredientes para não ficar muita coisa e às vezes confundir a cabeça de vocês, tá? Então o primeiro passo que ela ensina a fazer esse bolo pudim. Eu vou utilizar aqui dois ovos, uma caixinha de leite condensado e um vidrinho de leite de coco, tá? Bem simples, gente. A gente já fazia um pudim agora de coco. Maravilhoso! Então, ó, eu vou colocar aqui todos os ingredientes aqui numa vasilha. Vou adicionar os ovos. Eu vou mexer primeiro aqui só os ovos e o leite condensado, só para agregar bem aqui. Na sequência eu já coloco o leite de coco, tá? E venho com um vidrinho de leite de coco. Vai ficar sensacional! Sensacional! Mexe bem para agregar tudo. Aqui eu tenho uma lata de leite condensado, dois ovos e um vidrinho de leite de coco, tá? Lembrando que eu vou utilizar uma forma de 22 cm de diâmetro, tá bom? 22 cm. E eu untei com óleo. Você pode passar um pouquinho de óleo na forma. Bem simples mesmo. Essa receita a gente não vai fazer calda de caramelo, né? A gente vai fazer só, só untar ali e fechou. Não precisa de calda. A calda vai ser depois, né? A calda vai ser depois. Aí, meu amigo, nem te conto. Então, bem misturadinho. Eu vou colocar aqui na nossa forma e vou levar para o freezer por duas horinhas, tá? Leva para o freezer por duas horas que ele tem que firmar. Aí depois eu volto mostrando para vocês o passo a passo do bolo. Então, agora freezer. Daqui a pouquinho eu volto. Então, vamos lá, pessoal. Voltamos, já se passaram duas horas. O pudim ainda está aqui no freezer. Agora a gente vai dar sequência para o bolo. Então, vamos lá. Chega mais perto. Eu vou utilizar 3 quartos de xícara de farinha de trigo, aproximadamente 100 gramas, meia xícara de açúcar refinado. Aqui eu estou utilizando 100 gramas de manteiga, metade daquele tabletinho que você compra no mercado. Manteiga sem sal. Sem sal. Aqui, meia xícara de chocolate 50%, dois ovos, 60 ml de leite e aqui, gente, prestem atenção. Aqui eu tenho meia colher de fermento, meia colher de chá de fermento químico e meia colher de bicarbonato de sódio. Meia e meia colher de chá, viu, gente? Lembrando, fermento químico é o fermento royal mesmo. Eu uso essa colherzinha aqui. Metade de fermento e metade de bicarbonato. Então, bem, para iniciar aqui a massa, eu vou adicionar primeiro a manteiga junto com o açúcar e vou deixar bater um pouquinho para virar aquele creme branco, aquele creme corpato. Então, vamos bater aqui. Então, ó, o creme já ficou bem, bem branquinho, ó, né? Duplicou o tamanho dele. Agora a gente vai colocar os ovos, batendo bem devagarinho. Então, agora, pessoal, vou adicionar o leite, tá? 60 ml de leite. Olha, agora eu vou colocar o chocolate em pó. Tem que ser o 50%, tá, gente? Não vai fazer com o chocolatado. E a farinha é de trigo. Bate bem devagarinho para não fazer bagunça aí na cozinha. Vou ajudar um pouquinho mexendo com a mão aqui, ó. Ó, vou desligar essa massa. E agora, nesse momento, vou adicionar o fermento e o bicarbonato, ó. Os dois juntos ao mesmo tempo, gente. Vou misturar. Olha que massa bonita que fica. É mais consistente um pouco, né? É, mais consistente. Vou pegar aqui o pudim que eu deixei no congelador, ó. Tá congelado, tá? Vou colocar essa massa aqui por cima. Vai colocando aqui por cima do bolo. Eu já deixei o meu forno, gente, pré-aquecido. 180 graus. E deixei uma forma com água, tá? Para a gente assar esse bolo em banho-maria. Para ele assar bem tranquilinho. Então, só dou uma acertadinha aqui. Beleza? Então, vou levar agora para o forno, né? Lembrando, banho-maria, hein? 180 graus vai ficar 1 hora e 10, 1 hora e 20, mais ou menos. Daí você faz o teste com o paletinho também, tá? Então, daqui a pouquinho eu volto com vocês para mostrar essa maravilha. Lembrando que para desenformar tem que estar frio, tá, gente? Não vai desenformar com ele quente. Então, até depois. Então, pessoal, voltamos depois que assou e esfriou o nosso bolo pudim, tá? Agora, com uma faquinha sem serra, eu vou passar do ladinho aqui só para garantir que não vai ficar grudado na minha forma, tá? Então, você vem passando aqui também, ó. Esse aqui é o bolo pudim da Ana Maria Braga, hein? Vamos ver se fica gostoso mesmo. Vou passar aqui do ladinho também. Lembrando que ele ficou de um dia para o outro na geladeira, né, Ben? Isso! A gente não conseguiu gravar tudo ontem, então a gente jogou para hoje. Mas não tem problema, tá? Ó, escolhi aqui um prato. Vamos ver se ele vai desenformar certinho. Ó, Ben, super bom. Uau! Que lindo! Olha só! Bonito, hein? Lindo, né? Lindo! Hum! Ficou igualzinho o dela. Aham. O pudim está com cheiro de... Leite de coco. De leite de coco mesmo, tá? Olha só que lindo que ficou. Fica um contraste muito legal, né? Muito desse. Muito, muito, muito legal mesmo. Agora, gente, olha o diferencial que eu vou mostrar para vocês. Ela faz um ganache, só que ela usa leite de coco, gente. Então você vai pegar, aqui eu estou utilizando 100 gramas de chocolate ao leite e meio vidrinho de leite de coco. A gente vai misturar tudo aqui junto, ó. Olha só, gente, que legal. E vou levar no micro para derreter e virar um ganache. Então eu vou levar bem rapidinho e já volto com vocês aí. Bem, lembrando que quem não tiver pode ser em banho-maria, né? Pode ser em banho-maria também. Não tem problema, tá bom? Então daqui a pouquinho eu volto. Beleza, Ben? Beleza. Olha, derreti o ganache com leite de coco, olha como é que fica. Tá simples, gente, é só derreter. Leva no micro, no banho-maria até derreter totalmente. Ou no micro ou no banho-maria. Isso, gostei. Tá? Ó, Ben, filma aí. Tá focadinho? Ó, vai jogando todo o ganache no bolo. Olha que lindo que vai ficando. Olha que lindo que vai ficando. Nossa, que lindo. E essa ganache lembra o sabor de prestígio, né? Isso, a gente pode até chamar que é um pudim de prestígio. Né? Sim. Então eu vou tirar um pedaço aqui pra vocês, pra mandar um abraço pra todo mundo aí que acompanha o canal Receitas de Pai, né? Tenho certeza que muita gente vai ficar com a rapa na boca hoje. Olha só isso daqui. Ó, Ben. Olha que lindo. A massa dá pra ver que ela é bem úmida. Bem úmida, bem gostosa. Olha. Tá bom. Filma aqui, pessoal. Olha só, gente, que legal pra fazer aí pro dia. Qual que é o próximo enfriado agora, Ben? Agora é dia das mães, né? Dia das mães. Pode já começar a fazer aí, ó. Olha só que ideia sensacional. É, ideia de sobremesa. Né? Então vamos lá. Primeiro nome de hoje, pra quem que eu vou mandar abraço, Lorena? Para Carla Cleto? Cleto? Isso. Carla Cleto. Carla Cleto e os netos Noá e Felipe. Então vamos lá. Olha o primeiro pedaço aqui que eu vou tirar pra vocês. Bem, ó, Ben, ó. Cadê? Ó, ó, olha esse aqui. Ó, olha que delícia. Maravilhoso, né? Vem comigo, ó. Vem comigo. Boa, meu Deus. Nossa. Bom, amor. Nossa, muito gostoso. Opa, quase. Quase caiu, filho. Próximo nome, Ben. Denise Vendrami. Vendrami. Denise Vendrami. Grande beijo, Denise. Ó, pra você, querida. Ó o tamanho do pedaço que eu tirei. Ó, olha esse aqui. Hum. Boa, Ben. Hum. Nossa, muito fofinho. Que delícia. Se você não peda um pedacinho, você tá grávida. Isso. Isso pode fazer mal. Então, ó. Nossa. Ó. Criança, quando pede mais, porque tá bom, hein, gente. Vai, vai, tá, filho. Legal. Que legal, né? Com leite de coco ficou um espetáculo. Que legal. Próximo nome? Regina Aparecida Tibúrcio da Silva. Regina Aparecida Tibúrcio da Silva. Ó, beijo, Reginona. Manda beijo pra todo mundo em casa aí, tá bom? Tá bom, né, filho? Ó, mais um pedacinho. Vamos lá, Regina. Faz em casa, Regina. Faz pra todo mundo aí. Ó, ó. Eu quero mais, pai. Quer mais, pai? Ó. Corta um pedacinho pra ele. Eu vou separar um pedacinho. É um bocão. Num pote. Um bocão. Um bocão. Um bocão. Nossa, é muito. Muito bocão. Nossa, ficou muito bom, né, Ben? Maravilhoso. Hum. Espetaculares. Compartilhem com os amigos. Manda pra vó, pro vô, pra tia. Fala pro teu cunhado fazer aí. Ó, cria vergonha, cunhado. Faz essa receita em casa aí. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal. Não esquece de dar um joinha se você gostou. Acho que não tem como gostar disso daqui, né, gente? Ficou sensacional. Pode fazer. Vai. Que eu super recomendo a sua casa aí, tá bom? Quero agradecer a todo mundo. Um grande beijo pra todo mundo. Fiquem igual Deus. Nossa, hoje eu tô babando, Ben. Creta. Não sei, tá bom certo. Quero mandar um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.